Bom dia, bom dia galera, beleza? Ah, que altura! Indo pra luta, graças a Deus, obrigado meu Deus 19 graus, é, tá frio ainda Solzão tá saindo, mas ainda está frio 19 graus, 9 e 16 da manhã Estamos indo aqui no Pacaembu Comendo aquele pastelzinho do Pacaembu Da Feira do Pacaembu, vamos lá 60? Então tá bom Aê garota Não é nada Hoje é quinta-feira Dia 25 de junho de 2015 Abriu o farol, bora Dia de quinta a gente tá indo Toda quinta lá no Pastelzinho do Pacaembu Entre 9 e 9 e meia da manhã A gente tá lá, beleza? Beleza? Quem quiser colar é só chegar Tem uma 300 querendo brincar, bora? Olha lá, ó Então bora 300, bora Quero ver ele vir Pega minha danada que eu quero ver De saída não pega não, mano Veio me apertando aqui na minha esquerda, mano Já tava aqui no corredor Ele querendo me apertar Pra eu frear Ou sair Pra ele entrar Não, irmão Não, tô na sua frente, mano Sei que tem que esperar aí, porra Aê, subaram? Mas 300 não dá não, mano De saída não dá mesmo Agora, depois que embala Eu não sei, né, bora? Aí eu não sei Eu sei que eu nunca levei pau não, galera XRE300 Me dá CB300 Pelo menos de saída Bora Cai pra esquerda Para a esquerda Hoje aqui Porque a gente vai aqui no Pacaemba Vamos ver lá se o brother estão lá O Samuca disse que ia vir direto Vamos ver Eu acho que ele não vem Mas o Rodrigues, né? O brother E o brother Silvio Confirmaram presença E esses daí Não falta não, mano Não falta não Eu também não falto não, galera Eu posso chegar um pouquinho atrasado Mas eu não falto não Calma, danada Sem pipocar Você dá tiro, filha Não 9h20 da manhã Tá bom, né? Saímos de casa Era 9h05, eu acho Tá bom? 15 minutinhos Nós estamos chegando Vemos de boa Estamos de boa Tá churro, mano? Os dogs são bonitos E a mulher Estava atravessando Na curva ali Que ela não está vendo Nada direito E quem está vindo lá De carro Não está vendo ela É foda Pacaembu Olha ele aí Estádio Deu Pacaembu Os caras já veem Que eu estou chegando Daqui de cima Pelo barulho Se os brother Não tiver me esperado Aí a gente vai Comer o passeio Sozinho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Rapaz, será que não chegou ninguém? Pelo menos eu não estou vendo Mas nós comemos sozinho Não tem nada não Nós está aqui Nós não vamos perder a viagem não Na companhia dos brother É da hora Mas se não tiver Se não tiver chegado ainda Também a gente espera Chegando lá A gente liga para eles Nesse frio, mano Quero ver quem Quem não quer Ficar mais um pouquinho Na cama Acorda Só mais um pouquinho Está quentinho Está bom É foda E esse pouquinho Que lasca Ai meu Deus É foda Abre farol Já vi Deixa eu ver Aquela moto ali Eu conheço Pelo menos uma Que está ali Eu conheço Do Brother Silvio Deixa eu ver Não, não é Não dá para ver Mas é da mesma cor As novas azul O Rodrigues Também é das novas Mas preta É o Silvio mesmo Olha ele lá O Silvio Eu já vi Que ele está aí Olha ele lá Silvio é brother Mano Gente boa Para caralho Rodrigues Rodrigues Não está na área Mas ele deve Está chegando Às vezes Ele chega Um pouco atrasado E aí Silvio Beleza Bom dia Tudo bom Tudo jóia Eu vi Eu vi sua moto De lá Eu falei Mas o bombeiro Não chegou Não Então deve Está chegando Deixa eu te contar Eu posso tomar Outra moto Tomei hoje De que? Agora pouco O que? Eu estava Passando no meu pai E estou piteado A faixa da direita De um ônibus Exclusivo É Puta Eu comia a faixa Os caras pegam Mas era CT Você não pode tomar Você não pode tomar Você não pode Ah tá Deixa eu encostar aqui Já veio A primeira multa Agora entendi Entendi que ele não podia tomar Multa A moto dele está show Hein galera Todos os sliders Todo equipadinho Mano Proteção de motor De Show de bola Está zerado De ponto Está zerado Transfere para alguém Quando chegar Não Tranquilo É o que? É três pontos Cinco Puta Aí é de lascar Não Mas você acha que ele pegou A placa Voltou? Dá para torcer Né mano Para que não venha É Vai também Mas é ó O Samuca falou que vinha direto Aí tem outro caso Eu passo depois no Itaú O Itaú? Acho que aqui tem É não Tem aqui Ou lá na 7 de abril Também tem Depois eu vou lá para o centro Tem que buscar lá seu capacete É Eu fiz o esquema Ficou legal Só que tem que comprar Eu compro a tinta preta lá Sabe o que aconteceu? Eu mudei a porra da ceia do cartão Você é? Esqueceu? É Só que aconteceu Não Não Eu alterei Só que o que eu fiz Eu botei a primeira Eu botei a segunda Ah Falei caramba Mas eu não me dei a ceia Ah Você não lembrava Tá igual eu Tá meio esquecido Puta É foda Tá Tá filmando né Tá Não tá piscando Mas tá filmando né Tá filmando? Eu acho que tá Bom dia a todos Fiquei com Deus Esse é o meu brother Silvio Apaga isso aí Não, não, não É nóis pô Por que? Vai pagar mano Deixa os caras te conhecerem Você é esquecido igual eu Valeu galera E quinta-feira Quem quiser colar aí 9, 9 e meia Nós tá aí né não Silvio? Tá sim Valeu